Tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rosto uma foto de um bobo Em vez de rezo uma praga de alguém E um silêncio servido de amém O bar mais perto depressa lotou Malandro junto com um trabalhador Um homem subiu na mesa do bar E fez discurso pra vereador Veio Camelo vender anel, portão, perfume barato Baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira E a moçada resolveu parar e então Tá lá o corpo estendido no chão Em vez de rosto uma foto de um bobo Em vez de rezo uma praga de alguém E um silêncio servido de amém Sem pressa foi cada um pro seu lado Pensando numa mulher ou num time Olhei o corpo no chão e fechei Minha janela de frente pro crime Veio Camelo vender anel, portão, perfume barato Baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira E a moçada resolveu parar e então Veio Camelo vender anel, portão, perfume barato Baiana pra fazer pastel e um bom churrasco de gato Quatro horas da manhã baixou o santo na porta-bandeira E a moçada resolveu parar e então Tá lá o corpo estendido no chão